Graça e paz, o salmo de número 121 é um salmo caro aos nossos corações, especialmente a nós que somos de tradição reformada e calvinista. Ele nos traz preciosas mensagens e uma delas está expressa numa das linhas do versículo número 3. Quando falando-nos de Deus, o salmista nos diz, Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós não estamos muito familiarizados com esta expressão, dormitar. A tradução de Almeida é muito rica e por vezes usa um vocabulário que é pouco usual no nosso dia a dia. Mas a ideia é clara, não cochila. Imaginem um vigilante que precisa estar o tempo inteiro observando, atento, para prevenir qualquer tipo de situação indesejada. Somos todos humanos e sabemos como isso é difícil de realizar. Ficamos cansados e às vezes o cansaço nos vence. O nosso Deus é um vigilante incansável, o tempo todo atento às nossas necessidades, cuidando de nós. E mesmo quando nos esquecemos deles, ele não se esquece dos seus filhos. Descansemos, pois, nos seus cuidados e que ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Descansemos, pois, nos seus cuidados e que ele nos abençoe. Descansemos, pois, nos seus cuidados e que ele nos abençoe.